Bom dia a todo mundo, para mim é uma honra muito grande estar aqui hoje fazendo essa apresentação, principalmente depois dos dois ótimos palestrantes que a gente teve aqui. Vai ser muito difícil continuar a onda, a vibe dessas palestras deles, mas vamos ver se a gente consegue pelo menos falar um pouquinho dessa nova ferramentinha que eu fiz. Bom, a gente vai falar aqui da motivação, os cenários que eu achei que isso seria interessante e da ferramenta em si. Bom, basicamente a gente tem um número muito grande hoje em dia de dispositivos, navegadores, aplicações web. E a gente está começando a enxergar uma série de aplicações web que se comportam diferentemente de acordo com o navegador, a plataforma que está acessando isso. Então, obviamente, todo mundo deve conhecer essas diferenças. Se você acessar o site, por exemplo, da UOL, em um PC comum você vai ter uma interface de usuário e em um iPhone você vai ter outra interface. A gente tem diferentes tipos de telas, diferentes tamanhos de tela. Então, se você começar a pensar por que existem diferentes user interfaces e tal, é tudo com relação à tela. Então, se você está acessando aquele site de um telefone, que tem uma tela pequena, obviamente você tem que enxergar, você tem que ter uma experiência bastante adequada para aquela tela que você está enxergando. Então, obviamente, você tem telefones, tem televisões que acessam hoje a internet, etc. E tem algumas coisas menos usuais, como todas essas coisas. A gente está caminhando aí para o dia das torradeiras, ter, obviamente, o seu browser e tal. Esse no canto superior direito é um telefone. E aí, a gente já tem hoje muitos sites que já se comportam bastante diferente já para vários tipos de interface. Até um número bem grande. Óbvio que no caso do Google a interface do usuário é muito simples. Mas, por exemplo, se você acessar o Google hoje de um iPad, você vai ter uma experiência. Se você acessar de um iPhone, você vai ter outra experiência. Ou seja, mais focado para os botões e tal. Se você acessar do Internet Explorer, magicamente, não sei por que, aparece para você instalar o Google Chrome. Se você acessar do Lynx, você vai ter uma interface mais leve. Se você acessar do BlackBerry, você vai ter uma interface mais leve ainda, etc. Se você acessar a Opera, você vê o logo do Google menor e tal. Então, esse é um site típico, uma página de internet clássica, onde você está enxergando várias interfaces diferentes de acordo com o navegador que você está utilizando. E aí, um dos itens motivacionais de fazer isso é que eu não encontrei ferramentas por aí na internet que fizessem essa enumeração. Então, o que é essa enumeração? Ou seja, tentar encontrar em páginas de internet, por determinados motivos, a gente vai falar desses motivos daqui a pouco, tentar encontrar alguma ferramenta que enumerasse isso. Então, faltavam aí as ferramentas. E outro item da motivação desse trabalho é que eu estava em um voo de São Paulo para Santiago e não tinha nada para fazer no voo. Eu tinha que fazer para um amigo meu daqui de São Paulo. Ele pediu, você pode checar a minha página se tem vulnerabilidade, não sei o quê. Quem me conhece sabe que eu não trabalho muito com isso, mas eu sou um cara mais de computer forensics, de investigações e tal, mas aí ele me falou, eu tenho uma plataforma de vendas no meu site que quem acessa via tablet na rua tem uma interface diferente e tal. Só que ele me avisou. E aí comecei a pensar nisso. Pô, e se tivessem outras interfaces de usuário? Então, a gente tem um cenário hoje, a gente tem telefones com mais ou menos 3 polegadas, tablets 5 a 9, PC de 10 a 19 e TVs, que vão até um tamanho, vai saber. Se você não sabe, assim, lógico, o nível técnico dessa apresentação é bastante fraco, bastante baixo, mas só se você estiver com um cara aí de WTF, a gente está falando de user agent do cabeçalho HTTP. Então, se você pode dar uma olhada na RFC 2616, vai entender muito bem para que serve. Inclusive, ele diz aqui, já isso, a RFC 2616, se eu não me engano, é de 99, 96 ou 99. E ela diz lá, inclusive já naquela época, dizia que ela serve, esse field também do cabeçalho serve também para fazer reconhecimento automático de user agents e apresentar um comportamento diferente baseado nesse user agent. Então, isso é um request HTTP simples, um get, no caso do site do UshadowSheriff. Quem quiser brincar, tem algumas aplicações que estão surgindo bastante, tem uma dica bem interessante aqui. Se você modificar o seu user agent, você pode modificar o seu navegador, para quem trabalha com pen test, quem gosta de fazer teste de intrusão. Tem muita aplicação hoje em dia que começa a gravar coisas na aplicação, inclusive, do cabeçalho. Então, com cookies ou user agent para uso de estatísticas e tal, é sempre bom você brincar com pequenos apóstrofos aí. Dá para, tem muita pesquisa nessa área de SQL injection com cabeçalhos e tal. Mas isso só não tem nada a ver com o propósito dessa apresentação. Então, essas verificações de user agent, elas ocorrem de duas formas, ou client-side ou server-side. No caso do client-side, é o navegador que renderiza isso, o processo. Então, se o seu navegador estiver rodando o código JavaScript, você vai ter uma verificação, que você pode implementar isso no seu site. Quem percebe isso, tem muito site que se comporta diferente. Por exemplo, a gente tinha isso antigamente, para a Netscape era um site, para a Internet Explorer era outro. se você fala Netscape, hoje em dia tem gente que nem conhece. Mas, naquela época, você tinha o Netscape Communicator e tal, tinha muito essa diferenciação de uma experiência para o cara que visita via Netscape, outro caso, o cara que visita via Internet Explorer e tal. Claro que com plataformas mais novas, tipo HTML5 e tal, isso tende a diminuir um pouco. Mas, de todas as formas, a gente está falando de uma verificação que pode acontecer no seu site via client-side, exemplo aí do JavaScript, ou server-side, e aqui um exemplo em PHP, por exemplo, que é, isso aqui está sobrando, mas a verificação das variáveis de ambiente do navegador. E aí a gente tem três tipos de plataformas que eu gostaria de dar exemplos aqui em termos de user agent e tal, só para a gente entender o contexto. Hoje o mobile, ou seja, a experiência web no mobile, ele está muito, ou no mobile, ele está muito focado em coisas rápidas, o quick shopping, micropayments, está ajudando bastante. E aí você tem, normalmente, essas verificações de user agent ocorrem por simples greps, ou seja, ele simplesmente busca determinada palavra, não existe, quando eu digo ele, eu digo aplicação web. Então, a aplicação web, para te apresentar uma interface diferente, ela faz um simples grep, ou ele pega um determinado pedaço da string daquele teu user agent. Então, aqui a gente tem iPhone, iPod, Blackberry e tal. Pode existir um pouco de tailoring aí, ou seja, um pouco de avanço, do tipo, o cara pega a versão específica do iPhone, do Safari, e tal, e pode te apresentar uma versão mais específica para aquilo. Tem os PCs, ou seja, os computadores pessoais, onde tem alta carga de processamento do lado do cliente. Então, é impressionante, se você parar para dar uma olhada de quanta memória o teu navegador consome, ou quão pesadas as páginas web estão, tudo aquilo que é carga pesada vai para as versões de computador pessoal, obviamente, porque existe o poder de processamento para isso e tal. Então, a gente tem aí diferentes tipos de user agents. Então, tem Conqueror, Ubuntu, tem Firefox, Opera, Microsoft Internet Explorer, desculpe, Explorer, e Netscape, etc. E tem as televisões. Uma coisa que está surgindo, que vocês vão começar a enxergar isso, todos nós vamos começar a enxergar isso em muitos sites, principalmente de compras e tal, porque a TV fica distante do usuário, a tua TV está acessando a internet, você vai, ao invés de ler, porque você fica longe da televisão, você precisa de uma interface de usuário diferente, principalmente para a televisão. mobile, tem muita gente que dá aquela gambiarra, simplesmente tira um pouco de conteúdo e já tem a versão mobile. No caso da televisão, não, precisa ser realmente uma interface totalmente diferente. E aí, algumas strings também de user interface. Mas tudo isso é para balizar basicamente do que a gente está falando. então, esses primeiros slides eram para demonstrar como isso está crescendo. Então, quanto mais aparelhos vão surgindo para acessar a internet e tal, mais interfaces de usuário vão surgindo. Então, basicamente, existem algumas formas de fazer essas verificações hoje. Claro, você pode usar o User Engine Switcher, que é aquele plugin, ou aquele add-on do Firefox, por exemplo, e você pode colocar manualmente lá aquela string e ir testando. Assim como outras metodologias para poder verificar se aquele site remoto tem versões diferentes de acordo com o User Agent. Só que isso não é automatizado. Eu, pelo menos, não encontrei nenhuma ferramenta que fizesse isso automatizado. Tinha algumas ferramentas de software testing, mas aí era tipo você colocava o teu site e ele testava se aquilo rodava legal em mobile, se aquilo rodava legal em uma televisão e tal. E essas foram só duas plataformas que eu encontrei, mas ele era bem focado se aquilo rodava legal, ou seja, se aquilo realmente não dava pau e tal. Quality assurance, ou seja, no conceito de qualidade mesmo, mas no conceito de segurança, pelo menos de enumeração, o que a gente está falando aqui na etapa de um ataque basicamente é o footprinting, ou seja, fazer reconhecimento, você fazer discovery. Antes de você atacar um determinado alvo, você tem que fazer o reconhecimento. Então, esse reconhecimento, esse scanning é disso que a gente está falando aqui. Então, a primeira foi em novembro, eu lembro muito bem disso, eu estava indo, esse voo para Santiago é porque eu estava indo lá na 8.8 conference lá em Santiago, que aconteceu em novembro, onde por acaso o Luiz palestrou. Então, daqui a pouco a gente vai começar a ver o Luiz aí na Ana Maria Braga de manhã, fazendo bolo, porque ele está em tudo quanto é lugar, é impressionante. se não for o papagaio lá o louro. Mas, eu estava indo para lá e o Luiz ia palestrar e conversei, inclusive, com ele na época. Eu falei, Luiz, você gerencia aí um bando de nerd maluco, o seu pessoal usa esse tipo de ferramenta automatizada, etc., para verificar interfaces e tal. Ele falou, não, a gente tem esse processo, porque você imagina, quando você vai fazer um penteste e alguém te contrata para fazer um penteste, você precisa fazer essa etapa de reconhecimento, senão o seu teste pode ser totalmente falso. Então, você imagina, nesse caso do amigo meu que me pediu uma ajuda, eu poderia simplesmente acessar o site dele, como muitos pentesters fazem, acessam o site, verificam aquela parte primária de vulnerabilidade, se conjectam, etc., coloca uma série de ferramentas para rodar e você pode até entregar um relatório depois de 20 dias e coloca aquele relatório gigante e diz, olha, aqui são todas as vulnerabilidades, isso e aquilo, mas de repente existia uma plataforma lá, uma aplicação diferente para mobile e tal, e você fez essa verificação e não percebeu que existia aquela aplicação para mobile. Então, essa ferramenta, conversei lá com o Luiz, falei, vou fazer alguma coisa do tipo. E aí, para quem lembra do saudoso do Netcraft, do ano começo e tal, eu fiz isso numa plataforma web, bem simples, vocês podem acessar, se Deus quiser ainda está rodando lá, a última vez que eu cheguei ontem estava lá, wsuiz.net, é o Website User Interface Scanner, ele tem um front-end de PHP, ou todo o back-end roda em Python, então, então, basicamente você faz um request do conteúdo usando um número muito grande de User Agents. O serviço que roda via web é diferente da ferramenta que eu vou colocar hoje aqui para download, ou seja, fiz uma ferramenta extremamente reduzida do que roda via web, que vocês vão poder baixar, se estiverem interessados e tal, só que o que roda aqui, tendo em vista o processamento do server site que eu disponho lá, eu acabo fazendo um número muito maior de verificações de User Agents. não chega a ser óbvio um brute forcing, mas o número de User Agents que eu checo por lá é diferente do que o número de User Agents que vocês vão baixar junto com a ferramenta se quiserem, que é no useragents.txt, já vou chegar lá. Mas aqui, ele faz três verificações básicas, ou seja, tem três etapas básicas, então, faz o request do conteúdo fazendo, trocando User Agents, ele faz várias requisições HTTP, pega aquele response e compara as strings de resposta. Então, basicamente, eu estou pegando um conteúdo grande de texto que vem num response gerado a partir de um request com o User Agents específico e comparo com os outros responses. Aí, eu uso alguns algoritmos de comparação de strings e depois de um pouco de inteligência ali, porque pode gerar alguns falsos positivos e tal, eu faço o report disso por e-mail que você informou lá no site. O site parece isso aqui, HTML 0.0, obviamente, porque isso daqui é Plain Time Research, ou seja, pesquisa nem nas horas vagas, nas horas que você está lá no avião. Isso daqui é como parece o report, eu sei que ele está ruim para enxergar na televisão, está meio ruim até no... Meu Deus, acho que ninguém está enxergando nada, mas basicamente o que esse report tem, ele diz, olha, verifiquei aqui ebay.com e achei algumas user interfaces diferentes. Achei uma user interface para Blackberry, achei uma user interface para iPhone, achei uma user interface para iPod, achei uma user interface para Symbian e achei uma para Kindle. Então, quanto mais popular aquele dispositivo vai ficando, alguns grandes sites, alguns grandes portais já vão criando versões específicas. Por quê? Porque o Kindle é um e-reader, etc., mas o Kindle Fire tem capacidades altas, por exemplo, de fazer multimídia, etc., então eles colocam lá um conteúdo diferente. Tem uma informaçãozinha do lado para debug, quando você encontrar a numeração aqui igual um do outro é porque aquela user interface é igual a que tem aquele scoring, então basicamente é uma pontuação que tem do lado. que cenários? Você vai falar para o Montanaro, então como você acha que a gente poderia fazer, onde que esse tipo de scanning é interessante? Então, esse exemplo que eu falei, você é contratado para fazer um pen-test, e aí hoje em dia a visão que eu tenho desse mercado de pen-test é que existe uma questão contratual, claro, então você tem que seguir aquele contrato, mas se for uma coisa mais livre, ou seja, verifique se ebay.com tem vulnerabilidades. Se você não tivesse procedimento de checagem automatizada das diferentes user interfaces, você pode acabar perdendo uma que não seja tão óbvia. Exemplo, hoje todo mundo que já acessou o universo online, por exemplo, o UOL do celular, já viu que tem uma interface diferente lá da UOL para telefone, diferente do que a do seu PC, claro, mas você não sabe, por exemplo, talvez você nunca tentou acessar o UOL da sua televisão, da sua geladeira, se tem uma interface específica para isso, e a gente está caminhando para isso. Então, inclusive as ferramentas, se você pegar as ferramentas hoje de scanning de vulnerabilidades, web e tal, você pode mudar o user agent, mas fazer o reconhecimento anterior, antes de jogar todos aqueles probes e tal, isso você não vê muito nas ferramentas por aí. E esse é o exemplo que a gente falou do fato de ter uma interface mobile e tal. Claro que você pode fazer isso manualmente, então você pode simplesmente baixar, isso daqui é só um dos exemplos, mas user agent switcher, então você vai lá no seu Firefox, instala esse adion, agora eu quero ver o site da UOL para mobile, então você vai lá e coloca o user agent para mobile, e visualiza aquele site daquela forma, mas de novo, se você vai fazer um pen test ou alguma coisa do tipo, e óbvio que você também depende do user agent que você coloca lá, às vezes você não imagina a possibilidade de user agent que pode fazer, eu tenho lá nesse servidor, para vocês terem uma ideia, um arquivo TXT com 16 mil user agents únicos, então, basicamente, tanta coisa é browser hoje em dia, tanta coisa tem user agent diferente, que você, uma das grandes mágicas é você saber essa combinação para fazer isso. Outro grande cenário que, isso sim é uma coisa que me preocupa bastante, que eu conheço muitos peritos, muitos especialistas na área de perícia e tal, eu mesmo sou professor do curso de pós-graduação de perícia no Mackenzie, e tenho conversado com muita gente quando você baixa, por exemplo, algum conteúdo da internet, exemplo, aqui é um conteúdo que me machuca, aqui é um determinado conteúdo que eu vou fazer algum tipo de ação na justiça contra quem postou esse conteúdo, seja ele espionagem industrial, concorrência desleal, etc. então você vai lá e baixa aquele conteúdo, mas como que você baixa aquele conteúdo? Você vai no navegador, salva como, você dá um wget, mas aí se você dá um wget, você pode ter alguma coisa do outro lado que sabe que o wget é um wget, porque o wget usa o user agent do wget, você fala, não, Montanaro, mas eu posso mudar, claro, mas aí, veja, é exatamente isso que a gente está falando, você não faz, normalmente, não existe um processo, eu bato muito na tecla da metodologia, não existe uma metodologia realmente ampla para você verificar aquele conteúdo da internet, porque aquele conteúdo pode ser extremamente mutável, ele pode se comportar, a gente passou da época das aplicações estáticas, do HTML estático que estava lá e tal, dependendo de como você acessa, por onde você acessa, que plataforma que você acessa, você pode achar uma evidência diferente. E aqui, estapulando um pouco esse conceito, você pode ter alguns tipos de políticas que eu chamo de fora da caixa, então, você pode testar o teu ambiente regularmente por determinados conteúdos com diferentes user agents, por exemplo, muita gente quando invade uma página, etc, e coloca lá um malware para baixar, maioria das vezes quando é um humano que faz isso, na maioria das vezes esse conteúdo que está lá para explorar o seu navegador é disponibilizado para todo mundo, independentemente do user agent. Então, por exemplo, se tem um applet lá malicioso que só vai funcionar para Windows, se eu estiver acessando via Lynx ou via Wget ou qualquer plataforma, por exemplo, no Linux, eu vou estar recebendo esse conteúdo web também. Tem alguns cenários onde isso não acontece, alguns exploit kits, algumas coisas diferentes, claro, porém, muitas vezes você acaba detectando que o teu determinado site foi invadido e que colocaram algum conteúdo malicioso lá porque aquilo não te explora, não porque explora, mas porque aquilo não te explora, e aí você é avisado, você verifica que tem um código lá disponível e tal. Então, você tem, inclusive, cenários onde eu coloco aqui quem usa Najus, por exemplo, para monitorar estabilidade, etc., porque o Najus é muito utilizado para segurança também, então, se você tem um site lá que está, sei lá, 24 por 7 e você consegue prever o conteúdo desse site, ou seja, esse site vai ser sempre a página de entrada do meu site e eu verifico lá via Najus a cada dois minutos. Então, se aquele conteúdo não é mais a página de entrada do meu site porque eu fui invadido, fizeram um defacement no meu site e aí o Najus te alerta. Então, muita gente faz isso, mas o Najus usa o próprio user-endite do Najus, que também pode ser... obrigado. Alô, som. Bom, obrigado pelo DOS, foi interessante, primeira vez, foi bem legal. Então, Então, no caso do Najus, como eu estava falando, ele também tem o user agent dele e tal. Então, a gente tem que sempre, óbvio que a gente está falando, não, Montanaro, mas aí você está viajando, ou seja, o cara se preparou, ele sabe que eu tenho uma política de segurança que checa o conteúdo, então, quando eu faço uma requisição pelo check HTTP do Najus, ele me apresenta o conteúdo falso e tal. Bom, sejam bem-vindos à época dos atacantes avançados. Então, óbvio que isso daqui é um cenário bem mais complexo, porém, é uma coisa que a gente tem que estar sempre preparado, pelo menos tenha isso em mente, pelo menos que sirva de conscientização. E aí eu fiz essa ferramenta stand-alone também. Então, a primeira release pública aqui no eShot the Chef, para os meus amigos aí, o Eduardo, o Elian Caprino, o Nelson Murilo, bem no espírito ask-art, como é de line e tal, me faz sentir jovem de novo. E aí a ideia é exatamente você simplesmente colocar a ferramenta para rodar contra um determinado target. Percebam que você precisa ter esse arquivo user-agents.txt no mesmo diretório, que é ele que a gente vai alimentar. Ele vem por padrão com 16, segundo a tentativa de DOS, bem-sucedida. Então, ele verifica lá uma série de user-agents, ele vem com 16 user-agents, mas você pode adicionar bastante. A ideia é que os 16 que vêm hoje já abrangem a grande parte do conteúdo das aplicações web que já existem para esses dispositivos. vocês podem baixar aí, pontonaro.org.web.ui.scanner.tar.gz e brincar com ele antes de fazer um determinado penteste, antes de fazer uma verificação de vulnerabilidades numa página web, etc. Pelo menos entender quais são as user interfaces que aquela aplicação web provê de uma forma automatizada. Perguntas. Sim, não? Não? Doli uma? Duas e três. Então tá, gente. Muito obrigado.